De manhã vou traficar, eu vou brotar lá na serra De manhã vou traficar, eu vou pro Morro das Pedras De manhã vou traficar, eu vou brotar lá na serra De manhã vou traficar, eu vou pro Morro das Pedras Quando ela vai na pica, ela fica contente Quando ela vai na pica, ela fica contente Ela senta e prende, prende fazendo carinha de inocente Ela senta e prende, prende fazendo carinha de inocente Sempre com trai filha da puta, bate no meu sapo a pude Mostra o que sabe fazer em cima da piroca dura É o DJ Caio que te pega e vai te deixar maluco De manhã vou traficar, eu vou brotar lá na serra De manhã vou traficar, eu vou pro Morro das Pedras De manhã vou traficar, eu vou pro Morro das Pedras O Morro das Pedras